O que é o livro? Senhor Presidente da Câmara, Marcelo de Amarante, Dr. Gelo Gaspar, caríssimo amigo Delfim Carvalho, encantíssimo senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Cunha, e permita-me na sua presença cumprimentar todos os autarcas aqui presentes, senhores representantes de associações e demais coletividades, minhas senhoras, meus senhores, caríssimos amigos. Resolvando melhor opinião, entendo que só uma amizade velha, bem alicerçada e preenha de sentimentalismo, levou o autor Delfim Carvalho a convidar-me para dizer algumas palavras, hoje, aqui e a quando, da apresentação deste seu primeiro livro, a quem, em boa hora, deu o nome Portas Dalmã. Este título leva-nos a pensar que, por detrás deste seu primeiro passo, como autor, uma vez que toda a sua vida tem sido à volta das palavras, pela comunicação oral e, porque não dizê-lo, musical, fermenta e a ânsia, ainda que indelével, de outros escritos e outras publicações. À primeira vista, o título poderia levar-nos a pensar estarmos perante algo de sobrenatural, de outro mundo ou de outro hemisfério, mas, caros amigos, puro engano. A entreaberta, onde a lua, em seu quarto minguante, nos aparece, como querendo coatar-nos da pouca luz que reflete, levando-nos para uma semi-obscuridade, deixa-nos passar para uma outra dimensão, terrena, natural, humana, onde as palavras se misturam com os sentimentos. Os sentimentos nos inebriam com perfumes de natureza, a natureza nos abraça com gestos tornurentos e apaixonados, a paixão se funde com os estados de alma. As portas, de aspecto rústico, mantêm-se timoratas e entreabertas, permanecendo num recato contido, como querendo avisar-nos que, para além delas, o que existe são relatos de vivências, onde o amor, a intenção, o beijo, a saudade, a luz, a beleza, a solução, o tempo, o ontem e o hoje, a terra, o olhar, o abraço, o rio, a flor, o sol, o encantamento e o nós, é tão pessoal e está tão interiorizado que só a alma, no seu silêncio e mistério, tem capacidade de guardar. O autor, como que num trejeito de despojamento, leva-nos a vivenciar estes estados de alma, a sentir essas emoções e ardores, e como que de um derrame de magma se tratasse, envolve-nos naquela sensação agridoça, de prazer e dor, gerada pela confusão dos sons e de afetos, e nas afirmações de vontades e sentimentos, quase roçando o masoquismo. Se não, vejamos, e vou citar duas ou três passagens. Procure o mistério que há nos teus olhos, mesmo sabendo que um teimoso cinzento se abateu sobre a tua vida. Dá-me o teu bom dia, mesmo que possa ser pouco humano e nada piedoso, mas dá-me o teu bom dia. Sou o escravo de um único olhar, prisioneiro deste amor que teimosamente me sabe libertar. E, tudo mais, caríssimos amigos, deixo-vos para uma aventura de folhear das palavras, descobrirdes por vós mesmos. Delphine Carvalho é um homem de amarante e, como tal, sem renegar o seu chão, é influenciado pelo lirismo das suas ruas, pelas sombras das suas árvores, pela nebulina do seu rio, pelo perfume das suas tílias, pelas vozes da sua história e das suas gentes, em suma, pelas formas e fantasmas e cores, pelo inebriar dos seus afetos e pelo idílico das suas fantasias. Sr. Presidente, amigo Delphine, minhas senhoras, meus senhores, Portas da Alma é uma viagem no tempo e, como escreve o autor, ter tempo é ter a pura clareza que os homens, um dia, terão a certeza que viver não é questão de tempo. E, por isso, é que digo que este livro deve ser lido devagar, sem preocupação de tempo, como quem inicia uma viagem para a qual não perspectiva um regresso, como quem tenta viver um sonho na busca do momento, da atitude, do desassossego, do deslumbramento. Delphine Carvalho não rebusca as palavras e, verso a verso, linha a linha, inspira-se no cotidiano do viver e do sentir e abre alma em expressões coloridas e perfumadas. No prefácio, digo o seguinte, não se nasce impunemente em Amarante, nem impunemente se respira este ar granítico, se salpica o rosto com a nebulina respingada de sangue pelos nossos de antenho, nem impunemente se alimenta a força e sentido de beatridade que, por herança, nos foram legadas, razões estas que fazem nascer emerantinos com tons superlativos, capazes de criarem obras de qualidade indiscutível, de abrirem portas de alma e de nos catapultarem para aquela dimensão a que sempre tivemos direito, ou não fôssemos um ser nado e criado à imagem e semelhança dos nossos progenitores, a quem estamos eternamente gratos pela marantinidade que nos incutiram. E hoje acrescento, não como uma verdade irrefutável, mas sim opinião meramente pessoal, que não é possível e é impensável viver-se amarante sem sentir o pulsar desta terra e deste rio e olhar a vida sentindo saudades de futuro e suspirando a anseio. Portas de alma é um testemunho tangível de como o autor e o fim dá vida às palavras, como se dá a todos entregando-se a uma emulação de amor e por amor, de livre e espontânea vontade, nada reclamando para expiação das suas sensações e afetos, do seu respirar balsâmico que lhe que enchei alma de delirismo e nos faz como parceiros de olhares e sorrisos e como tal produz arte. Não seria justo terminar estas modestas palavras sem dirigir aos autores das ilustrações pela sensibilidade do risco e pelo movimento e vida que deram às palavras com o tributo superlativo para o abrir destas portas da alma bem hajam aos autores das ilustrações caríssimo amigo delfim obrigado pelo despreendimento e coragem de nos teres confiado um pouco de ti a todos os presentes e amigos o reconhecido obrigado por terem tido a paciência de me escutar Obrigada.